Exatamente, um carro pegou fogo na tarde do último sábado após um acidente com uma caminhonete na rodovia BR-010. O trecho fica em Palmas, na saída para a Aparecida do Rio Negro. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista que estava no carro morreu carbonizado. Ele foi identificado como Elismar Caetano Moreira e era empresário do ramo de vendas de peças e acessórios para veículos automotores. Os bombeiros informaram que o carro teria freado em uma lombada e a caminhonete que vinha atrás bateu na traseira do veículo. O motorista da caminhonete de 77 anos foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levado para o Hospital Geral de Palmas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ele foi transferido para uma unidade particular a pedido dos familiares. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, informou que o trecho foi sinalizado nos dois sentidos da pista, mas não explicou o motivo da instalação da lombada no local. Nas imagens, é possível ver que, por causa do acidente, o carro pegou fogo e a caminhonete ficou completamente destruída, com várias partes amassadas. Nos dois veículos estavam apenas os motoristas. Poucos minutos após o acidente, diversas pessoas tentaram apagar o fogo para retirar o motorista do carro em chamas. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada e esteve no local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, uma equipe do Instituto Médico Legal também foi acionada. É com você no estúdio. Centei de Segurança Pública, uma equipe do Instituto Médico Legal também foi acionada.